É isso aí, vai lá, não coloquei um passo assim, ué! Vai lá, alô! Vai lá, alô! Vai lá, alô! Vai lá, alô! Ficou muito pra baixo a câmera! A câmera ficou muito pra baixo! Matou o voce! Matou o voce! Vai! Vai, alô! Ah, morreu agora, ué! Vai! Morreu! Morreu! Vamos lá, morreu! Vamos lá, morreu! Vamos lá, morreu! Toma o voce! Vamos lá, é só a mania! Estamos lá, morreu, morreu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.